Amém. 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 E o triunfo do coração de meu filho em suas vidas. É assim, queridos filhos, que nada está separado. Porque quando suas vozes proclamam através da oração, as leis celestiais desciendem à terra. As leis celestiais descendem à terra para poder transformá-la pouco a pouco. Assim como Deus pensou em seu coração para o bem de todos os seus filhos da terra. Hoje, minha presença é proclamada no mundo. Há poucos dias do 13 de maio, sua Mãe Celeste se prepara para esse grande acontecimento. E finalmente será possível através da adesão de todos os meus filhos no mundo e de todos aqueles que fizeram possível esta realidade neste tempo. É assim que hoje mostro a vocês meu coração imaculado neste dia livre de espinhas cheio do amor de meus queridos filhos da fé que eles proclamam ao meu coração da persistência que eles sentem ao poderem crer nas palavras de Deus. Hoje, professadas através de meu coração imaculado dessa forma, queridos filhos em uma presença amorosa e maternal sua Mãe Celeste vem a detener as guerras especialmente aquelas que acontecem no espírito da humanidade especialmente aquelas que acontecem no espírito da humanidade e depois aquelas que acontecem neste universo material através de minha fé e de minha paz venho a renovar os votos de todos os meus queridos filhos do mundo porque será necessário que o mundo se vuelva a consagrar ao meu imaculado coração neste próximo 13 de maio a fim de que tudo se possa renovar a fim de que tudo possa se renovar que as almas recebam o que mais necessitam e esperam nestes tempos e que as almas recebam aquilo que mais esperam nestes tempos hoje em nome do amor e da paz venho a renovar os votos de todos os filhos de Maria consagrados e também daqueles que no futuro se animarão a dar um passo no caminho da consagração à oração e ao serviço porque nesses simples gestos de caridade a humanidade pode ser curada completamente sob o princípio da fraternidade e da unidade entre os corações quisera que todos os meus filhos pudessem sentir quão importante será este acontecimento no próximo 13 de maio em Fátima diante de um planeta que é caótico que vive a desarmonia que vive a desarmonia a indiferença e a falta do amor a indiferença e a falta do amor é por isso que sua Mãe Celeste virá a Fátima novamente desta vez a buscar o amor de todos os seus filhos este amor que é proclamado através da oração e da devoção não somente no Santuário de Fátima mas também em todos os centros marianos do mundo sua Mãe Celestial unirá cada centro mariano como um só cada corrente de devoção, de fé e de amor de seus filhos para poder transmutar este planeta através da fonte de amor de Lis Fátima e sob a cooperação e o serviço não somente de seus corações que é o mais importante neste tempo mas também através de todos os anjos que no reino de Lis Fátima habitam e aguardam já há cem anos por este acontecimento também queridos filhos através deste movimento universal de sua Mãe Celestial para este próximo 13 de maio venho renovar a vida sacramental em todos os meus filhos o bautismo o batismo a confirmação a confirmação a confissão a confissão e especialmente a comunhão reparadora e especialmente a comunhão reparadora que é pedido que todos pudessem viver que é pedido que todos pudessem viver nos últimos anos nos últimos anos deste tempo atual deste tempo atual de esta forma queridos filhos com tudo o que enriqueceu seus corações através da vida espiritual como da liturgia diária sua Mãe Celeste se estará servindo de cada um de seus dons para poder levar adiante esta obra este novo ciclo e esta nova etapa que começará a partir do dia 13 de maio não é por acaso queridos filhos que a todos os congreguei aqui em Portugal para renovar seu dogma de fé assim como uma vez eu já disse em Fátima que Portugal poderia preservar o seu dogma de fé através dos tempos e dos anos este dogma de fé é o que permitiu para sua Mãe Celestial realizar esta obra neste ciclo e nesta hora aguda do planeta é dessa forma queridos filhos que no 13 de maio as portas de Lis Fátima se reabrirão para que as almas possam cruzá-las e assim sentirem-se acolhidas no mais perpétuo amor de meu coração imaculado cada oração que será oferecida a partir deste dia até o dia 13 de maio terá uma importância universal será altamente considerada por seu Padre Celestial e será altamente considerada por seu Pai Celestial como nunca antes foi considerada através dos tempos compreendam assim queridos filhos a importância deste movimento espiritual de sua Mãe Celestial que não só acolhe a seu planeta e a seu universo mas também outras galáxias distantes desta eu lhes trago assim a consciência para estes tempos de unir o superior e o inferior como um só de unir o céu e a terra Deus e os corações em uma só comunhão em uma perfeita comunhão com Cristo para que o planeta seja redimido e curado de tudo o que necessita neste ciclo é por isso que hoje eu lhes mostro meu imaculado coração novamente cheio do amor de seus filhos que devem seguir cultivando a irmandade a unidade a fraternidade especialmente a fé em Deus esperei muitos séculos para revelar pouco a pouco a humanidade para revelar pouco a pouco a humanidade a grandeza de meu amor e de meu imaculado coração e de meu imaculado coração hoje lhes trago este coração hoje lhes trago este coração para que contemplem este mistério para que contemplem este mistério diante do qual estão hoje ante o qual estão hoje contemplem em seu interior contemplem em seu interior a grandeza deste coração a grandeza deste coração que hoje se manifesta pequeno que hoje se manifesta pequeno mas que guarda dentro de si uma imensa vida século após século filhos meus sigilo tras sigilo filhos meus estive silenciosa estive silenciosa e as vezes que falei ao mundo e as vezes que falei ao mundo falei aquilo que podiam escutar porque a humanidade estava crescendo porque a humanidade estava crescendo como uma pequena criança como um pequeno niño que dá seus passos pouco a pouco que dá seus passos pouco a pouco na compreensão da vida superior na compreensão da vida superior mas agora os tempos mudaram pero agora os tempos cambiaram e a humanidade também deve mudar e a humanidade também deve mudar por isso lhes peço por isso lhes pido que sua devoção se converta em fé que sua devoção se convierta em fé uma fé que lhes abre as portas para que ingressem em meu reino para que ingressem em meu reino no céu como na terra no céu como na terra no paraíso universal como no reino de Lis e em tantos outros e em tantos outros que ainda lhes devo revelar que ainda lhes devo revelar meu coração hoje exposto diante de seus olhos simboliza o mistério da vontade divina simboliza o mistério da vontade divina que a verdade já não esteja oculta que a verdade já não esteja oculta e que todos possam sentir e que todos possam sentir contemplar em suas orações contemplar em suas orações a verdadeira grandeza do plano de Deus para este mundo o reino de Lis já não se ocultará já não se ocultará porque as almas muitas delas muitas delas perderam sua pureza perdieron sua pureza e devem reencontrá-la e devem reencontrá-la para que este mundo se torne sagrado para que este mundo se vuelva sagrado dessa forma filhos dessa forma hijos depois de cem anos preparando o coração humano depois de cien anos preparando o coração humano meu coração virá novamente meu coração vendrá novamente a mostrar-se aos seus olhos a mostrar-se ante seus olhos para que este manancial de pureza se abra para que este manancial de pureza se abra definitivamente para o mundo definitivamente para o mundo isso significa isso significa que o Criador lhes oferece que o Criador lhes oferece a oportunidade de serem consecuentes com Ele a oportunidade de ser consecuentes com Ele de lavarem as suas faltas de lavar suas faltas curarem suas imperfeições curar suas imperfeições e recobrar o caminho de retorno e recobrar o caminho de retorno do qual saíram há tanto tempo do qual saíram há tanto tempo meu coração exposto diante de seus olhos meu coração exposto ante seus olhos irradia a pureza de Deus irradia a pureza de Deus e é a primeira porta que lhes abro e é a primeira porta que lhes abro para o reino de Lis para o reino de Lis entrem em meu imaculado coração entrem em meu imaculado coração porque hoje porque hoje através de suas orações mais sinceras através de suas orações mais sinceras geraram méritos para isso generaram méritos para isso e com isso lhes pedirei com isso lhes pedirei que não apenas ingressem nesse instante que não só ingressem nesse instante mas que vivam em meu imaculado coração sino que vivam em meu imaculado coração sintam minha presença todos os dias sintam minha presença todos os dias atuem comigo obrem comigo pensem com o meu pensamento pensem com o meu pensamento sintam com o sentimento de meu coração sentam com o sentimento de meu coração e dessa forma filhos e dessa forma filhos sejam dignos de serem chamados filhos de Maria proclamem minha presença no mundo proclamem minha presença no mundo através do exemplo verdadeiro de que estão em meu imaculado coração através do exemplo verdadeiro de que estão em meu imaculado coração é colocándolos hoje é colocándolos hoje debaixo de meu manto que os renovo renovo sua consagração seus votos para com Deus aquele compromisso que fizeram com Ele no princípio e que tantas vezes lhes ajudei a renovar para que algum dia eles se tornem a prioridade de suas vidas e possam cumprirlo com plenitude vazios de si e plenos de Deus com meu simples olhar sua Mãe Celeste renova seus filhos e renova todas as coisas e renova todas as coisas desejo que sintam desejo que sintam e escutem meu simples olhar meu olhar sem simples humilde e sincero e sincero cheio de amor cheio de amor cheio de verdade e de esperança para com todos meus filhos do mundo hoje estas rosas hoje estas rosas rosas brancas da pureza original rosas brancas da pureza original aos pés de Sua Senhora e de Sua Majestade são consagradas são consagradas são consagradas para que suas vidas para que suas vidas no próximo 13 de maio sejam como rosas abertas sejam como rosas abertas a pureza original aos raios da misericórdia de Deus para que tudo seja curado para que tudo seja cicatrizado para que não hajam resistências para que não hajam resistências no alegria eterna mas alegria eterna júbilo de viver e de servir a Deus de viver e de servir a Deus hoje consagro estas rosas hoje consagro estas rosas e darei três rosas e darei três rosas para minha filha minha filha amada representando nelas a benção do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Escucha